Olá pessoal, o Bloco Que Palavra É Essa está na rua hoje de volta, depois de uns oito anos aí fora da comunicação rosariense. E nós escolhemos hoje um local, é o Colégio Maria José Macau, onde nós vamos entrevistar alguns alunos, perguntando o significado das palavras e também, no final, vamos entrevistar a diretora para nós sabermos como é que andam os trabalhos aqui nesta escola. Girino é um sapo pequeno que ele vai se... ele é pequeno, aí ele vai até sendo grande o sapo. Aí o sapo, ele é um girino que a gente não chama sapo, é girino. É o filho do sapo que, quando ele é criança, que ele vai crescendo e vira um sapo. Girino é o filho do sapo. Ele se forma a partir do ovo, nasce, cria as pernas, braços e até vira sapo. Ah, ele vai pegando a forma até chegar um sapo, né? Um filho do sapo, né? Girino é o filhote do sapo. Como é que ele se forma? Primeiro, ele é um bebê que se forma o girino, depois ele cresce e vira o sapo. Para nós, é motivo de muito orgulho. Nós, enquanto educadores, trabalharmos dessa forma, né? Nós, aqui, estão crianças de três turmas diferentes. E o que vocês percebem é que todos eles responderam a pergunta igual, né? Isso significa o quê? Que o trabalho, o planejamento, ele é uniforme, né? O planejamento de um professor da turma A é o mesmo da turma B, é o mesmo da turma C. As metodologias que variam, porém, os conteúdos são os mesmos, trabalhado em sala de aula. Durante 12 anos, a gente tem trabalhado muito, né? Para que esse dever, ele seja cumprido. E eu digo que a educação pública, ela tem que ser educação de qualidade. Por quê? Lá está o filho do empresário, está o filho do lavrador, como eu sou filha de lavradora, né? De lavradores. Meu pai era carroceiro. Então, assim, é motivo de orgulho. Só orgulho. Orgulho e saber que a educação transforma. É a educação que me deu tudo o que eu já conquistei até hoje, né? É através da educação, eu vivo a educação, eu respiro a educação e faço a educação por amor. Quer dizer que os pais podem matricular, trazê-lo para cá, para essa escola que estão seguridíssimo, seguro mesmo. Até para nós adentrarmos aqui, tem uma regra, né? Portanto, parabéns, professora, suas considerações finais. A minha consideração final é agradecer em especial o professor Gideoni Coutinho, que é o meu parceiro de gestão administrativa. A professora Celúzia, pelo apoio pedagógico prestado a esta instituição. A todo o corpo docente, aos professores, em especial os professores do primeiro ao quinto ano, que foi o qual vocês entrevistaram os meninos. O meu muitíssimo obrigado. Eu não canso, não me canso de agradecer pela vida deles. E todos os dias eu coloco esta escola nas mãos de Deus, né? E o trabalho tem sido feito por ele e com ele. Nós somos muito gratos a Deus. A nossa palavra de ordem é gratidão. Amém. Amém.